Virgem doverente, sempre igual, vai apresentar o lar, Ele tem de luz e chegou na paz, e junto a sua cruz, nosso Deus o rei, fica de fé. Sim, Ele te salvou, mas você desiste por nosso mundo da fé. Nós vamos engançar este sacrifício de Cristo, Morte e ressurreição, vida que lutou e sofrer da cruz. Mãe, podemos ensinar a fazer da vida loucação. 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 Mãe, podemos ensinar a fazer da vida loucação.